Imagens de uma briga de trânsito que terminou em morte foram divulgadas pela polícia de Goiânia. Olha só, uma discussão começou depois que o caminhão bateu neste carro durante uma ultrapassagem. O motorista do caminhão, que segura um pedaço de madeira, dá um tapa no rosto de uma mulher. Em seguida, amigos do ocupante do carro chegam. Segundo a polícia civil, após a briga, dois homens seguiram o caminhão e o motorista foi baleado em uma rua próxima dali. Os suspeitos estão presos. Câmeras de vigilância de uma importadora registraram a ação de uma quadrilha em Manaus. Os assaltantes roubaram 100 mil reais. Nas imagens, o motoqueiro passa em frente à importadora. Em seguida, dois comparsas entram na loja e anunciam o assalto. Um deles vai direto a uma bolsa cheia de dinheiro. Em menos de um minuto, eles fogem na moto. Na fuga, um dos bandidos ainda atira em um funcionário que tenta seguir o grupo. Ninguém ficou ferido e nenhum dos criminosos foi preso. A primeira audiência do caso Amarildo está marcada para as duas da tarde desta quinta-feira. Dezenove pessoas devem prestar depoimento. O auxiliar de pedreiro Amarildo Dias de Souza desapareceu em junho do ano passado, depois de ser levado para a sede da unidade de polícia pacificadora da Rocinha, no Rio de Janeiro. 25 policiais são acusados de participar no crime.